Bom dia! Bom dia! Nossa, gente, o sol já tá estralando, hein? São sete horas da manhã, o negócio tá de rachar. Eu até entrei aqui, ó, já tá começando. É, já tô suando, ó. Nem parece que choveu. Então vamos arrumar essa baderna aqui. Ai, que bagunça. É, quem viu o vídeo anterior aí, viu? Um perrengue que nós passou. E agora vamos começar o vídeo de hoje arrumando esse bagunça, fazendo o cafezinho da manhã. Bora pro vídeo? Bora! Bora pro vídeo! Tá suando o banheiro? Gente, eu odeio bagunça. Mentira do sério, já tá me tirando do sério. Brincadeira, mas eu preciso mesmo arrumar isso aqui. Mas eu odeio bagunça mesmo. Porque senão a gente não consegue fazer nada. Pra você que não tá entendendo nada dessa bagunça. Nossa, que casal desorganizado. Que bagunça essa Kombi. Não é, gente? É que ontem choveu muito forte, ontem à noite. Se você não viu o vídeo anterior, volta. No vídeo anterior. É, choveu muito forte. E teve algumas infiltrações na Kombi. É uma Kombi velha. Nunca tinha tido, mas a gente até deixou aberto aqui assim, ó. Porque começou a entrar água pela borracha ali e vazar aqui. A gente teve que tirar tudo de dentro dos armários. Pra poder, é... Fazer com que a água não entrasse. Porque aí eu deixei o funcionário ali, eu acho. Com a tampa do armário. Aí parou de vazar. E aí agora... Tá tudo pra fora. Por isso tá tudo uma bagunça. Mas... Ó. Opa aqui, ó. Mas enfim. Agora é só ajeitar e tomar um café. Ai, gente, como é bom começar o dia. Vem dessa paisagem. Nossa. Não tem preço. Eu vou... Já tá lavadinho, né? Vou botar água no seu tanto. Prontinho, gente, ó. Agora, bora colocar aqui. Deus ajude. E Deus me ajude. E eu pensando que você tinha ido no banheiro, né? Pegou um monte de manga, gente, de novo. Jesus, amor. É muita manga, amor. Você não pode ver uma manga. Acho que a gente achou tempo. Porque ele tá vazio. Ah, enchei a fruteira, né? Não pode ver uma manga, irmão. Neném tomou café ainda. É a maçã? Ai, meu Deus. É a maçã? Eita, essa é boa. Essa é a melhor que tem. Essa é a melhor que tem. O que você vai fazer? Lavar direito, né? É. Falou que não tá bem lavar. Ah, mas isso é pra ser água, né? É, isso é pra ser água. Aí fica cocô de bicho, né? Às vezes cai. Ah, tá. Qual o pinguinho de água aqui, de detergente na minha mão? Vou lavar a mão aqui fora. Nossa, esse bicho tá picando. Eu comecei a fazer um café ontem e a água ficou na garrafa porque a gente não coou. Então vou usar a mesma água. Ah, eu comprei. Bora, que a hipertensa vai tomar remédio. Olha, olha, tá gritando já. Joga um bicho pra mim aqui. Ficinho, por favor. Obrigado. Olha lá, vem a mão assim, né? Por certo. Uhum. Aí, traz aí que é mais seguro. Ah, esquece. Faz tempo que eu não faço café. Faz duas semanas que eu não faço café. Mais duas semanas. Duas semanas que você não faz café e eu não faço almoço. Ah, foi picado pela formiga? Foi. Nossa, tem um monte aí, ó. Eu falei que foi picado. Tá no meio da grama, na favela. Agora, a Kombi tá infestada de pernilongo do outro lado. Tem pernilongo? Eu acho que é pernilongo. É um monte de mosquitinho branco. Eu acho que não é, não. Eu acho que é algum bichinho do... Não é, mas tá muito fora do normal. Vamos gravar pra galera ver. Pera aí. Não sei o que é isso. Gente do céu. Eu não sei que mosquitinho é esse, não. Parece pernilongo. Ó, tá vindo tudo na minha roupa, nas minhas pernas. Ixi, na minha azorreia. Tive que sair de perto. Tava vindo tudo na minha roupa, no meu corpo. Nossa, tá de rosca esse cuscuz aí, hein? E tá aí cheirando. Como que você vê se tá pronto? Cheirando. E tá aí cheirando, né? Uma hora depois... Gente, eu amo cuscuz, mas não sou acostumada a fazer. Ainda mais nessa cuscoiseira individual. Eu sempre quis uma, não é? Mas eu nunca fiz a primeira vez. E vamos testar. Eu acho que tá pronto. Tá cheirando bastante. Já tá um tempinho. E eu vou tentar virar. Tá chegando a hora do almoço, já. Ah, tá agora, vai. Que verdadeira. É verdade, gente. Já tá chegando a hora do almoço. Esse cuscuz não saiu ainda. Cuidado. Eita. Ah, prático, hein? Ele é. Será que eu tenho que passar a faca e volta? Ah, é bom, né? É, né? Ai, Senhor, me ajude, Pai. Aê! Que bonitinho! Amor, olha, amor. Minha obra de arte. Olha aí! Que erro! Ficou lindo, amor. Ai, ficou bonito, viu? Você vai comendo, vai. Vai comer um pedacinho, vai. Não, 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 não. Ah, amor, só um pedacinho. Ah, amor. É, eu experimento, mas eu não. Calma, por favor. Não sou muito enxergado, não. Tá. Mas eu vou experimentar. É bom, é bom, é bom. É bom. Então, fica as bolachas. Então, fica as bolachas. Fica as bolachas. Suas bolachinhas. Sexta pra mim, hein? Eu gosto. Não é que eu não gosto. Não é que eu não gosto. É bom. O Nordeste, estamos chegando, hein? Mas eu acho que não é uma coisa que me agrada, assim. Ah, vamos comer, ó. Hum, igual ela gosta, entendeu? É doce, mas não. É, exatamente. Mas é bom. Quer mais? Não. Você não quer mais não, né? Não. Você não quer mais não, né? Num café da manhã, ela gasta tudo isso de louça. Pleno da coma. Vamos viver, gente. Eu falo. Mas a gente tá num lugar, mas a gente tá num lugar que eu tenho essa producibilidade, entendeu? Usa pouquinha louça. Pouquinha louça gera pouca água. Né? É. Mas não, ela usa quatro pratos dentro do café da manhã. Olha o tanto de talher no café da manhã. É que depois eu peguei aquele cuscuz e peguei uma goiabada e coloquei. Ficou bom. Ai, ai. Nossa, o chão tá pelando aqui, hein? Não, tá muito quente, ó. Pelo amor de Deus. Olha o sol que tá raiando ali, gente. E olha o sol. O sol tá pauleiro, hein? Mas vamos lá. Bora trabalhar. Vamos que hoje a gente começa uma nova temporada neste canal. Uhul. E a gente precisa estabelecer estratégias, estabelecer relacionamentos, estabelecer amizades, contatos, viagens, enfim. Nós precisamos de você aí, gente. Precisamos. Aliás, se você não é inscrito no nosso canal, né amor? Se inscreva. Deixa o seu like, o seu joia. E ativa o sininho. Pra não perder nenhum vídeo novo do nosso canal, hein? Ó, tamo junto até depois do tempo. É nóis. Vamos trabalhar agora um pouquinho. Uhul. Porque eu quero pescar ainda hoje. Então vamos ver se a gente faz um bem bolado. É, vamos... Ah, deixa eu sentar um pouco, porque dói minhas costas. Uhul. Vamos pegar o banquinho. É, vamos editar vídeo. É. Né? Vixe. É protetor solar, amor. É protetor solar. Vamos pegar no seu olho. Ah, tá. Vamos editar vídeo, né? O Diego vai editar. Eu vou aproveitar pra estender umas roupinhas ali fora, dar um jeitinho, dar um grau. É. E vamos que vamos. Aí depois a gente vai tentar pescar pra garantir a jantinha. E aí eu vou esquentar aquela marmitina lá que eu falei pra vocês. É mesmo. Hoje tem um estrogonofe pro começo. Tem um estrogonofe pra fazer um arrozinho. E ó. Já é, Elvis. Aí, gente. Aí a noite, como garantir o nosso peixinho pra fritar a noite. Ah, vamos ver se a gente consegue, né? A gente tem que começar a pescar mais cedo. Começar a pescar umas quatro horas, eu acho. Não, quatro horas pra... Não, não foi, né? Começou assim que pouco. Ah, cheio. Ah, mas o sol que a gente também não dá, eu vou ter que levar o guarda-sol. É, né? Põe ali na beira. Então vamos que vamos. Vamos. Gente, o amor tá ali, ó. Todo concentrado trabalhando. Mas agora eu vou precisar organizar aqui pra fazer o almoço. Porque senão a gente não almoça. Eu acho que já são mais ou menos umas... Deixa eu ver aqui. Meio dia e 59, gente. Quase uma hora da tarde. A gente precisa almoçar. Então eu vou tentar preparar alguma coisinha aqui. Com ele trabalhando mesmo pra não atrapalhar. Né? Mas a gente tem que puxar o fogãozinho pra frente. Acho que eu vou colocar a mesinha aqui pro lado de fora. Porque aqui não tem cozinha, né, gente? Comunitária. Então eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, né? Eu vou esquentar o franguinho. Né? E fazer um arrozinho. Ah, olha ele aí. Bora, então. Editando o vídeo de hoje. É, já já tem vídeo. O que você tá falando aí? Ah, eu vou me ajudar aqui. Você vai me ajudar. Ah, tá. Porque... Vai ter que cozinhar? É, vai ter que cozinhar, amor. Você não tá com fome? É, já é uma hora, né? Você tá com fome? Não sei, não dá, já. É, né? Então, eu vou fazer só um arrozinho e vou pegar o franguinho lá, né? Dar uma esquentadinha, né? Quer que eu tire tudo aqui? É. Não, não precisa parar. A gente... Eu vou dar um jeito de você continuar aí. Porque você ainda quer pescar hoje, né? Nós queremos pra fazer uma jantinha hoje, né? Com peixinho, um peixinho frito. Então, pra gente conseguir, vai ter que arrumar aqui o tempo. Vamos lá. Você vai tentar fazer aqui com uma boca só? Eu vou. Eu faço. Vamos lá. É porque a gente tá meio atrasado na edição, né? É. Vamos lá ver se a gente consegue. Então, bora lá. Vai ter que tirar isso aqui, ó. Ah, tá tão bom. Tá tão bom esse guarda-sol aqui, gente. Tem uma melha aqui na porta, né? Olha, isso aqui foi um presentão, viu? Quase a gente deixa ele. Quase. A vara já tá pronta pra pescar, ó. Já tá pronta? Tá no jeito? Tá aqui no jeito, ó. Aí, ó. Já tá aqui no jeito. É. Então, vamos. É porque eu amarrei aqui, ó. Então, eu vou ter que tirar aqui. Amarrou, né? Aqui, gente, ó. Na porta. Senão ele fica caindo. Amarrei não, né? Eu só coloquei. Só tá aqui em pica. Eu também já tô... Ai, tô ficando aí. Ah, você vai cozinhar aqui agora. Ah, paciência, Fih. Tem que sofrer. O problema é... Tentar seguir. As formigas ganhadas aí... Faz parte, ó. Vai fazer o quê? Bora lá. É rapidinho. É só um arrozinho. É. E vou... Esquentar o frango ali, né? Pra colocar uma cebolinha no frango. E é isso aí, gente. Bora, bora, bora comer. Gente, nunca é só um arrozinho, né? Com frango. Porque, assim, eu queria uma saladinha. E não deu tempo de comprar salada, porque a gente não passou no mercado. Mas tinha umas cinco batatinhas, ó. Aí eu vou fazer uma saladinha de batata, gente. Pra... Isso aí. Vai ficar bom, hein? Com a piseira. É. Porque se não, se eu deixar, vai perder, né, meu amor? Faz o tempo que ela tá aqui, a batata. Tá boa ainda, mas a gente não perde nada, não. Tô no bom, né, amor? Isso aí. Já era. Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, eu fiz com temperinho. Esse arroz aí, ele ficou mais amarrelinho. Eu acho que eu sei que tempero é esse. Você acha que sabe? Você fez com tempero do Ronaldo. É, do irmão Ronaldo. E aí, Ronaldo, ó. Show. Quer que eu ponha pra você, não? Não, eu coloco. Pode deixar, minha vida. Pode ir pôr pra você. Você tá com fome, come. Hum, que estrogolão. Tá com fome mesmo, hein? Você tá com saudade da minha comida. Tá mesmo. Se ele pegou a salada, canha com o pregador. Bora comer. E aí, olha? É. E aí, olha. E aí, olha... Música Música Não acredita Música 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 É que eu ia atirar ali Música Não ia atirar Não tem problema, não, ele escapou Então era para ali Ei Desculpou Eu fui pegar Eu nem falei nele Eu só fui pegar a coisa Não sei gente, só sei que Olha O negócio é a gente trabalhar O amor editar um pouquinho E depois a gente tenta mais Mas uma hora a gente vai conseguir Pescar e comer o nosso peixinho Né Vamos nos especializar nisso aqui, né meu amor Né Vamos comprar uns Anzóis, né Olha gente Olha, eu perdi três peixes hoje Com anzol Foi embora Não sei se era pirãe Que comeu o anzol e tudo E foi embora Não é amor Então É isso Eu acho que Depois a gente pode tentar Vou passar na lojinha E aí a gente Compra uns anzol Compra bastante anzol Aqueles negocinho que dá o pezinho Chubinho, né Chubinho Eu acredito que a gente vai parar no rio Na margem Mas vamos piscar Vamos conseguir piscar um peixinho Eu vou voltar pra Toscana Amém Vai voltar pra Toscana? Não Então vamos Vamos ver, vai O peixinho não deu certo Não Então volta pra Toscana Ai Jesus Então gente, é isso aí Na Toscana eu peguei pelo menos duas piranhas Duas piranhas É Ai ai Mas olha De verdade Eu acho que eu parei por aqui Eu parei por aqui Gente, já tô Até cansei já Você ainda vai trabalhar, né Um pouquinho Editar vídeo E a Sula vai cuidar das coisas Isso aí Vou me dar uma hora de pegar as piranhas Tá Então vai lá Eu acho que eles estão com preguiça Ah, eles estão com preguiça Então tá Vai aí, vai na ferro Que decepção Que decepção Ai gente, a gente não tem sorte pra pesca Eu sou muito ruim de pesca, mano Ah, eu também Eu precisava aprender Eu vou aprender É conhecimento, prática e repetição A gente pesca no nosso peixinho Vai dar certo, gente Vocês vão acompanhar nós pescando aí Amanhã a gente vai embora daqui Vamos passar na cidade Aqui no centro de Buritama Vamos comprar a isca E aí a gente vai pegar uma outra parainha Aqui de Buritama mesmo Pra vocês conhecerem E vamos tentar pescar lá também Na prainha No Rio Tietê também Vai dar certo Vai dar certo Muito obrigado por vocês terem ficado com a gente Até o final deste vídeo Eu e ela sempre juntos E Deus a frente Sempre Até o próximo vídeo Um abraço E aí Tchau 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 Obrigado.